Fala aí galera, beleza? Mais uma dica aí para intruder 250, ok? Vamos lá, vamos vir aqui. Então essa moto veio sem o guardapó daqui, certo? E dessa forma vai entrar sujeira, água, tudo aqui no rolamento que foi trocado e foi colocado aí um rolamento da Hub de Cônico, beleza? O Rafael Ramos também sofreu essa mesma consequência de não ter o guardapó aqui e tinha dúvida qual serviria. Hoje eu estou fazendo um teste com guardapó da 125, tá? E ele casa aqui certinho para colocar, ó, entendeu? E aí é só vir com o ar contra a porca aqui, ó, e fazer o ajuste. Só assim, ah, mas ele não casa tão certinho, certinho, porque da 250 ele é um pouquinho mais estreito, né? Mas tá bom. Vamos fazer uma limpeza nele aqui e vamos colocar, pelo menos já evita de ficar tão exposto, né? O da 250. Tá aqui, ó, vai dar certinho. É uma briga achar esses guardapó, tá? Eu já experimentei um de Honda, enfim, então tá aqui, aí mais um problema solucionado na 250.